Eu quero sair com o Dori Ali no padrão Dori Olha ela Nossa, bonita essa vez que tá Ele é o Dori Ele é o Dori Olha lá, só ali Eu queria ver se apareceu ele aqui Ah, o Dori É a mãe da Dori Olha lá Ela tem um pai Ela esquece De menor e a Belinha curtir esse passeio Descansa, né? De baixo, quietinho, tá vendo? Não, eu tenho A gente tem que chegar de longe Não sei se tem que chegar Olha só pra bater no sal Não, não Não, acho que Ah, bom Você acaba A gente tem que chegar de longe